O movimento tenentista, em primeiro lugar, foi um movimento de resistência, de resistência a uma ordem política e econômica que julgavam exaurida. O movimento tenentista nasce, portanto, de uma insatisfação com o quadro oligárquico, com o pacto oligárquico entabulado por Campos Salles no início da Primeira República e nasce como uma alternativa, uma alternativa orientada a partir das Forças Armadas, do Exército especificamente, os tenentes, oficiais de baixa patente, um grupo que se rebela, portanto, contra uma ordem instituída que visavam promover uma mudança, uma mudança no arranjo de poder e como se fazia política, portanto, no Brasil de então. Propor, portanto, uma alternativa. Resistir, propor uma alternativa, o que significava, em última instância, abrir o espaço político a outros grupos, notadamente, a que é legados à caserna, às Forças Armadas. O movimento tenentista, que surge, portanto, como uma identidade de resistência, visava, e esse era um dos principais projetos tenentistas, visava fazer com que as Forças Armadas tivessem um lugar na organização política nacional. Não por acaso, a doutrina positivista do soldado-cidadão marcou e marcou imensamente o movimento tenentista. E essa doutrina significava constituir um executivo forte, um executivo centralizado, ou melhor, um Estado centralizado, contra o federalismo que julgava um exacerbado da Primeira República, e, ao mesmo tempo, um executivo forte, no sentido, portanto, de uma purificação das instituições, purificar as instituições republicanas por intermédio das Forças Armadas. Estamos falando aqui de um momento de imensa politização das Forças Armadas, ou seja, há um quadro de insatisfação com o pacto oligárquico e há alternativas. A alternativa é reorganizar administrativamente o Estado por intermédio dessa lógica concentradora de poder e centralizadora do poder que preconizavam esse grupo de tenentes. Os tenentes certamente tiveram um papel muito importante no fim da Primeira República e na Revolução de 30. A Revolução de 30 carregou o lasto dessa identidade de resistência que marcou o movimento tenentista. Agora, não podemos perder de vista que a Revolução de 30, em imensa medida, é uma revolução oligárquica também, não feita pelas oligarquias tradicionais que caracterizaram a Primeira República, paulista e mineira, notadamente, mas não deixou de haver forte presença oligárquica na explosão da Revolução de 30 e, portanto, no fim da Primeira República. Agora, dentro dessa nova oligarquia que se montava, havia se gestado também essa identidade de resistência que marcou a década de 2020 com os levantes tenentistas, o de 1922 e o de 1924 também. Portanto, o pensamento político tenentista consubstanciou em parte o fim da Primeira República e a eclosão da Revolução de 30, mas não podemos dizer que a Revolução de 30 é tenentista. Há uma outra lógica que é desse processo, em imensa medida, foi uma lógica oligárquica também. Portanto, os tenentes foram vitoriosos apenas em parte. E a experiência do início da Era Vargas mostrará que não foram tão vitoriosos assim esses tenentes. E a experiência do início da Era Vargas.